Algumas coisas que a gente gosta, né, começar por turismo, nós gostamos, assim, é uma posição até exótica por tudo que a empresa sofreu, a CVC, né, e a gente teve CVC no passado por quase três anos, pegamos todo aquele ciclo de alta, saímos pelos problemas que a CVC apontou agora na governança da empresa, por isso que nós saímos da posição lá atrás, então, assim, era um problema grande pra gente, uma confusão de gestão com o conselho de administração, é tudo que tá sendo apontado agora pela gestão nova. E quando ela fez um fundo de poço agora, a coisa de um mês, dois, a gente voltou nessa posição e com gestão nova a gente tá bastante confiante em CVC. E tem mais uma coisa que vale pra uma boa parte da nossa carteira que é quem sobrou, né, quem permaneceu vivo, certamente ganhou market share. E quanto ganhou? Não sabemos ainda, porque as lojas estão fechadas, a CVC ainda não tá vendendo tudo que pode, as companhias aéreas também não tão voando tudo que podem e também aqui não tem muito o que ganhar de market share. Mas varejo de vestuário, por exemplo, tem, eu vou até falar um pouco disso. Voltando aqui, CVC é um caso interessante, locadoras e veículos, né, por incrível que pareça, elas foram muito bem durante a crise, né, muita gente alugou carro pra viajar pra algum lugar, não podia mais viajar de avião, foi pro interior, foi pra praia, foi pra uma casa de campo, né, que alugou. Enfim, esse é um mercado também que a gente acha que continua crescendo e tem agora o veículo por assinatura, que é uma novidade no Brasil e que certamente vai fazer um grande sucesso aí nas mãos das locadoras, tá? Então, a gente gosta de localiza, especialmente na carteira, a gente acha uma empresa premium, espetacularmente bem gerida, né, então assim, é um negócio que a gente, assim, tá muito otimista. É, aí entrando em varejo físico, né, e aí vários formatos a gente gosta, gostamos muito de lojas Renner e esse a gente acha que tem um grande market share aí que ele ganhou e que não aparece ainda, mas que certamente vai aparecer. Iniciativas digitais também são muito robustas na rede, a gente vê eles fazendo bastante coisa ali, mas certamente não é um tipo de varejo que vai ser grande no digital. A pessoa quer ir lá, em especial a mulher, que é o grande comprador de varejo de moda, né, é 60, 70, 80% são mulheres que compram. E a mulher quer ir lá ver o tecido, ver o caimento, não adianta olhar uma fotografia, né. A Denise talvez possa dizer melhor que eu, mas são pesquisas da Renner mesmo, não sou eu que estou dizendo. A Arezzo é uma outra produção que a gente gosta muito e a Arezzo fez uma lição de casa tremenda, vendeu muito com lojas fechadas e vendeu como? No WhatsApp, cuidando do CRM, o CRM é onde você tem as informações de clientes, então passa isso para a vendedora e ela começa a ir atrás. Eu, por exemplo, a gente tem um pouco de track and field na carteira, eu recebo o WhatsApp da track and field direto, olha, vem aqui comprar, estamos com desconto, se você quiser eu mando entregar, depois a bolsa devolve. Ah, eu também. Esse aí eu falo para o Experiência Pro. Pois é, é um trabalho incrível do cara conseguir vender com loja fechada, é impressionante como se adaptaram bem. Tem uma outra posição que não é tão grande na carteira, mas que a gente gosta muito e que é um negócio até pouco conhecido, que é a Lojas Quero Quero, que parece um nome diferente, exótico, mas que é uma empresa de casa, material de construção, vende celular também, uma empresa que foca em lojas pequenas, quer dizer, cidades pequenas e que vende essa gama de produtos, em geral é a maior loja da cidade, cidades de 30, 50 mil habitantes. Muito grande Rio Grande do Sul, expandindo agora em Paraná, no Paraná e em Santa Catarina, e indo para o Mato Grosso do Sul e o Pontal ali do Paraná e em São Paulo também. Tem um enorme potencial de crescimento, não só no físico, mas no digital. Eles chamam de figital até, né, essa nova modalidade de crescimento. E tem mais uma, duas posições, acho que a gente gosta muito, uma que hoje não é tão grande na carteira, mas já foi a maior posição, que é a Natura. A Natura, ela já fazia o que fazem hoje há 15 anos, há 20 anos, social selling, né, que é a vendedora bater lá na porta e dizer, ó, eu vim mostrar aqui as maquiagens que eu tenho. Só que hoje, ao invés de mostrar, ela manda pelo WhatsApp o catálogo dela. A Natura já fazia isso de uma maneira analógica, hoje faz digitalmente. E ela conseguiu resultados incríveis também. E hoje tem uma coisa mais interessante ainda, né, o Elson falou muito aí de riscos no ano que vem, virou uma empresa global. Ela é dona da The Body Shop, ela é dona da Avon fora dos Estados Unidos. Então, assim, é uma empresa que tem muita lição de casa para fazer, mas a gente é muito otimista com ela também. Eu acho que, por último, eu queria falar um pouco, acho que rápido aqui, de e-commerce, que não é propriamente um case de reabertura, mas eu acho que o e-commerce é um, o e-commerce fez cinco anos em um. O que a gente esperava que ele fosse atingir de penetração no mercado em cinco anos, atingiu um ano. E qual que é a beleza do negócio do e-commerce? Essa parte da pizza do e-commerce vai crescer com o mercado total crescendo, né? Quer dizer, e com os grandes players de e-commerce crescendo dentro do e-commerce. Então, assim, é um triplo crescimento, né? Quer dizer, o player grande cresce mais, a pizza do e-commerce cresce e o mercado total também cresce.